1, 2, 90 graus, palma da mão, pressão são 6, 5, 4, 3, 2, 4, back, 1, braço, 2, plie, 3, 3, estendo o quadro devagar, sobe o tronco, 5, pelvis, 6, volto, 7, braço, 8, vai repetir essa série, e 1, braço, plie, 90 graus Nathalie, estendo, longe, pelvis, estendo, braço, sequência de meia ponta, 1, calma, braço, 2, meia ponta gradual, baixa, média, alta, sobe, 6, 5, 4, 3, 2, chega em cima e cresce, pego, calcanhar, alto, médio, baixo, braço, de novo, braço, 2, meia ponta gradual, baixa, média, alta, sobe, 6, calma, 5, 4, 3, 2, chega em cima e pega, calcanhar, alto, médio, baixo, braço, 11, 3, 1, 2, braço, 2, plie, plie, 3, olha a diagonal, 4, afunda a diagonal, 5, estendo, 6, agora são 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, pelvis, pelvis, já, pelvis, estendo, braço, de novo, 11, 3, 1, braço, 2, plie, e, jabonal para o solo, afunda a diagonal, longe, estendo, mais jabonal, Carlos, 6, 5, braço para o lado das orelhas, 2, 1, 2, 3, calma, agora, backwards, subiu, braço, vai mergulhar em 3, calma, e longinho, música, e, ou, e, ou, 2, 3, escuta a música, 5, 6 e 1 Reverte E longe Sobe devagar E um E um Dois Subo devagar Meia ponta já Segura a pelda Vai descer devagar Controlando Ok Respira Bom Vamos lá